O que é o buraco? Dá só pra mim Tu vens do buraco Para o buraco vais voltar Tu saes de um buraco Para noutro te enfiar Tua vida é um buraco Vai ser sempre até ao fim Por isso o teu buraco Dá só pra mim O que é o buraco?